Música Meu nome é Leandro Gonzaga, eu moro no bairro Bom Viver, local este que pertence a Bibaçu. Eu trabalho no terminal rodoviário Rita Maria, na administração do terminal rodoviário Rita Maria, sou telefonista. A minha falta de visão foi assim, eu nasci prematuro, onde lá fiquei 12 dias numa incubadora e em que colocaram o oxigênio foi o excesso que levou a queima das minhas duas retinas. Foi devido ao erro médico, pelo excesso do oxigênio. O principal erro médico é que esqueceram de tampar os meus olhos para fazer o procedimento do oxigênio. Mesmo assim eu consigo viver, trabalho, estudo, consigo levar a minha vida ao normal, normalmente, assim como todos. Eu gosto de sair, passear bastante, né, eu vou muito à praia, né, gosto de viajar, gosto de escutar música também, gosto de ler também, adoro ler bastante. A minha infância foi tranquila, assim, mesmo sem visão, eu gostava de andar muito de bicicleta. Eu aprendi o Braille com sete, com oito eu comecei a desenvolver, com oito para nove eu comecei a desenvolver a leitura, né. Aí quando eu entrei no destino fundamental, no ginásio, no caso, aí tive que mudar para o outro colégio. Aí o pai foi no colégio perto de, diversos colégios que ficam lá perto de casa, o pai se encontrou da situação minha, né, aí eles falaram assim, eles não aceitaram porque, assim, ah, porque alegaram que não tinha pessoas para lidar com pessoas cegas, né. Não estava preparado para isso. Foi aí que em 96, no dia 5 de dezembro de 96, eu fiz uma avaliação lá no Colégio Coração de Jesus, onde lá foi aprovado. Em 2015 eu fiz um processo seletivo e consegui fazer essa faculdade para pedagogia, onde agora eu já estou na sétima fase. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar as demais pessoas, principalmente as pessoas cegas, no caso, né. Estou fazendo esse curso de pedagogia, na faculdade, no caso, para lecionar braile para as pessoas cegas, porque hoje no estado precisa bastante. O braile, na verdade, é formado por 63 pontos, ou 63 simbologias, no caso. Ele é formado por 6 pontos. Então, cada ponto desses aí, cada simbologia, representa uma letra, representa um símbolo, sinais matemáticos, pontuações, acentuações, entre outros. Para fazer contas matemáticas, nós temos um ábaco chamado Soroban. E nós também temos computadores com sintetizadores de voz, né. Computador normal, só que instalado com sintetizadores de voz. A minha função aqui no Terminal Rodoviário Rita Maria é telefonista, né. Eu divulgo as empresas, né, a pessoa quer ir para algum determinado local, né. Eu divulgo a empresa, eu divulgo o telefone dessa, dessa, assim como também sobre estacionamentos, sobre outras coisas que estão aqui referentes ao Terminal Rodoviário Rita Maria. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu fiz. Tinha uma moça que trabalhava comigo, né. A moça editou para mim todas as informações que tem aqui, os telefones das empresas, os destinos. Fui lendo e fui decorando até hoje. Quando tem alguma dúvida, eu vou lá, eu vou lá e consulto, né. Porque assim, ó, eu fiz uma pastinha para mim na... Eu coloquei na minha gaveta, com todas as informações que eu notei em Bralho. Tem ruas que são bem precárias, assim, ó. Calçadas quebradas, poços no meio de calçadas, calçadas com lixeiras, né. Eu estava descendo do ponto, desci do ponto. Aí eu perguntei para as pessoas, posso atravessar? Pode atravessar? Na hora que eu fui atravessar, veio uma van bem no meu rosto, assim, atingiu. Fui atingindo bem no rosto, assim. Ainda bem que foi o espelho da van que bateu, né. Aí a minha irmã bateu, me levou lá no regional para bater o raio-x e, graças a Deus, não aconteceu nada. Melhorar a acessibilidade, primeira coisa, né. Colocar da forma correta os pisos tátiles, né. Que tem dois tipos de pisos tátiles, né. Tem o piso alerta, que é o bolinha, né. Que é o bolinha que está se alertando quando chega a algum, não tem nada de obstáculo. E o piso guia, que é o barra. Melhorar as sinalizações em todas as ruas, obrigatoriamente ter sessões sonoras. Colocar rampas para pessoas, para as cadeirantes, no caso. Uma das terapias, uma das terapias que eu gosto é de ouvir o barulho do mar. Os meus falecidos avós maternos moravam em Barreiros. E eles moravam na beira da praia. Aí eu chegava na casa deles, a primeira, era de costume, desde pequeno. A primeira coisa que eu fazia, a primeira coisa que eu fazia, era, antes de cumprimentar as pessoas, é de ir lá no muro para ouvir o barulho do mar. Para mim, é uma das terapias que eu mais gosto. Nós somos de cinco sentidos, né. E quando a pessoa perde um sentido, no caso, os outros tornarão aguçados. Então, como eu não tenho a visão, o barulho, o tato, o olfato, o paladar, são mais aguçados. Eu me imagino, numa sala de aula, numa sala de recurso, lecionando o braile para as pessoas cegas. E também fazendo outros cursos, também como eu estou aprendendo fazer, né. O maçotropia. Eu tenho um grande orgulho de morar no estado. Em Santa Catarina, tem diversos pontos turísticos que devemos, sim, apreciar. Me proporcionam somente coisas boas, né. Primeiro de tudo, a pessoa tem que saber vivenciar. A pessoa tem que aprender a viver, conforme Deus nos dá, né. No meu caso, não tenho a visão, né. Mas eu não vou estar aqui me lamentando porque eu perdi a visão, porque isso, porque aquilo. O negócio é procurar vivenciar com mais tranquilidade, né. Procurar as oportunidades que a vida oferece. Estudar, trabalhar, passear, estar com os amigos, brincar. E entre outras coisas boas. Catarinense como você. Oferecimento Senac, a evolução do ensino. Cicobi, faça parte. 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 Tchau, tchau.